Olá! Estamos hoje em Umbreja Maníacos Especial, Dia Internacional da Mulher. E a gente trouxe o quê? Uma mulher super querida, super especial, super competente e que a gente tem uma grande admiração. Por quê? Porque ela é a grande responsável por receitas incríveis, de cervejas incríveis, com as quais eu, pelo menos, sou muito apaixonada. E essa é a Ana. A Ana é uma das criadoras e fundadoras da Wonderland, uma das nossas cervejarias favoritas e que a gente tem muito carinho e gosta muito de degustar. Muito obrigada, Ana, por estar aqui hoje com a gente. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, obrigada, Thalita, viu? Ana, conta um pouco pra gente, como foi a sua entrada no mundo cervejeiro? É um processo, né? O mundo cervejeiro, pra mim, é... Nossa, eu estava sentindo como Alice no País das Maravilhas, quando eu vivi a minha primeira cerveja artesanal, sabe? e estava uma experiência, sabe? Uau! O que é isso? Ah, cerveja pode ser assim! É verdade, é verdade. É, e depois começou... Na verdade, eu comecei a beber nas cidades de Alemanha, alguns estilos belgas, mas depois, quando eu encontrei meu futuro marido, que é o Chet, né? Ah, ele me introduziu pra escola americana. Eu fui uma experiência totalmente diferente, realmente, não sei... É enriquecedora, digamos assim. É, uma folha de caixa, é uma experiência muito legal. Então, ele desde... Que a escola americana é uma inspiração das suas cervejas, né? Exatamente! É, porque meu marido é americano, né? E ele já quase nasceu com a escola americana, com cultura de cerveja artesanal nos Estados Unidos. Que é muito comum. É, que é muito comum. E ele começou a beber cerveja artesanal desde quando ele começou a beber, né? Sim! Álcool e tal. Que sorte é dele, né? É, e pra ele não existe outro tipo de cerveja. Porque quando você começa a beber cerveja artesanal, já não é coisa difícil pra você, pra voltar pra cerveja comum. É verdade, é verdade. É como se a gente entrasse pela portinha das Maravilhas, realmente. Exatamente! E cerveja artesanal tem uma proposta de criatividade. E é como a gastronomia. Você pode fazer qualquer coisa, só sua fantasia, sua imaginação, né? É isso. E não falta isso na nossa relação de mulheres com cervejas. Não falta isso. É criatividade, inovação, vontade. Com certeza! E a gente costuma falar lá no Breja que cerveja é experiência. Com certeza! Cada gole de uma cerveja, cada cerveja tem uma história futaz dela, da criação dela, do porquê dela. E você tem uma cerveja que tem uma história muito linda. Ah, muito obrigada! Que eu fiquei, eu já era fã da receita, já era fã da cerveja, fiquei super encantada. E aí vocês vão ficar surpresos agora. Por quê? A grande vencedora da medalha de platina do Mundial de La Vieira de 2019 é a Timeless Popper. E adivinhem, por favor, conte pra gente como foi a ideia dessa cerveja. Pra que ocasião especial essa cerveja foi criada? De verdade, Timeless Popper, pra mim, essa cerveja é muito especial, é muito pessoal, porque a gente fez essa cerveja pro nosso casamento, pro meu marido. E a gente fez 20 litros do Timeless Popper e a gente tem 60 pessoas pro nosso casamento, 10 pessoas russas e eles viveram 20 litros do Timeless Popper em uma hora. Eu acho que foi o casamento, deve ter sido o casamento mais animado que existiu. Não, eu fico muito animada, é. Que faz a cerveja então, imagina, eu gostaria de ter te conhecido nessa época. Eu gostaria de ter estado presente nessa festa. Nossa! Opa, foi uma festa muito animada. Eu imagino. É, a gente fala também muito sobre o papel da mulher. Deixa eu ver aqui se tá tudo bem. Eu gosto de falar também dessa questão, imagina, muita gente fica sem cair pro clichê, né, de lugar de mulher, aonde ela quer, ela faz o que ela quer, como ela quer, a hora que ela quer. E eu acho que a gente tem uma cultura, a cerveja ainda tem uma cultura muito patriarcal e a gente vê uma cerveja, a criação de uma receita de cerveja pra um casamento que é basicamente, né, mulheres gostam, tem essa coisa de mulheres que gostam de casamento, na verdade todo mundo, todo romântico quer casar. Mas tem muito isso, então tem a ideia da criação de uma cerveja pelos noivos, pro casamento deles, é uma coisa que eu acho muito especial e muito legal. E traz a minha ideia sobre o mundo cervejeiro atual que tá se renovando sempre, precisa, né, porque a gente tem cada vez mais receitas e mais ideias. Mas principalmente na questão da nossa visão sobre o universo cervejeiro, porque a gente não é mais acompanhante apenas, a gente é só uma cerveja. Você assistiu um comercial da Heineken agora há pouco tempo, que era o que dava uns dentes? Sim, sim, sim. É muito legal. Não, é... isso que a gente tá tentando quebrar, né, é estereotipo que a cerveja é só coisa de homem, ou a cerveja é só bebida de boteco, não é. Então, a gente tá tentando criar receitas complexas, a gente tá tentando criar um mundo equilibrado com homens e mulheres, sabe, morrendo, trabalhando junto, aproveitando junto, como acontece na vida, né? Exatamente, e eu acho que essa ideia é a pegada e que é o caminho que tá levando a gente pra isso realmente. O seu público, eu acredito que por ser uma cerveja que é uma cervejaria que fala de uma forma mais lúdica, ela tem um público maior de feminino, né? Sim, a gente tem 40% de nosso público é feminino, em comparação com, por exemplo, as outras cervejarias, as outras marcas, sabe, a maioria das cervejarias, eles têm um público 20% feminino e 80% masculino. A gente tem 40% de público feminino e 80% masculino. Eu acredito que não é só pela marca, não é só pela arte, mas é cerveja também. Até porque não são receitas fraquinhas, né, são cervejas bastante luculadas. É, tá bem. As vidas mais amarguinhas são uma característica da cerveja de vocês. É, sabe o que também a gente percebe durante os eventos? Eu percebo que as outras marcas, por exemplo, eles avisam que, ah, você tá bebendo IPA pra mulher. É, tá amarga, tá? Mulher, tá bom. Tá bom, é legal, é, eu gosto de se beijar amarga, tudo bem. Então, mas a gente tá, não tem este, sabe, estereotipo. Ah, quer WI, tá, tá bom. Bem-vindo. Bem-vindo, é isso? É. Então é isso, é isso. A frase final definiu tudo. Bem-vindo, bem-vindo a esse mundo que também é um mundo de mulheres fortes, decididas e criativas. Temos aqui, ó, vários estilos, vários rótulos com uma... Meu estilo? Uma florelazíssima mulher nos observando aqui. E é isso. Acho que a sua última frase definiu a nossa... o que eu queria levar hoje pra vocês. Bem-vindos e feliz Dia da Mulher pra todo mundo. Obrigada, Ana. Ah, obrigada, Thalita, viu? Beijo, galera. Até terça-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.